Gente, obrigada! Êêê! Vai, gente! Vai chorar, gente! Pau, o que 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 fala? Pau, pai! Aí é o que que você fez, né Pau? Obrigada! É, é! Deixa eu não falar! orge بو, eu tô me afastando Hoje é meu último dia Só tenho na terça Obrigada Não tenho o que dizer Muito feliz E aí Nossa, nossa Nossa, nossa Nossa, nossa Ela é perto dos outros Para você Olha isso aqui Gente, muito obrigado Você escreveu aqui Eu quero a máquina de fazer falta Chama os caras para publicar Fala com o Diabo Não foi surpresa, mas eu adorei Aê 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos limpar, né, gente Tem o outro lado é sair Tem sacola grande aqui Vai guardar, vai lá Vai Vai ser, né Vai ter um tipo de roupa 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 Só que depois é o papel É de roupa Um baço, um baço, um baço Um baço, um baço Um baço Um baço Janeiro, um baço Janeiro, um baço Alguém quer dar algum depoimento? Quer conversar com o depoimento? Sim Vai 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 levar o sol Não tem mais sacola Não tem mais sacola Vai resolver o problema